Gente, a gente viu que vocês estavam gostando bastante dos gatinhos, então a gente não poderia não falar pra vocês isso Então a gente decidiu gravar um vídeo rápido pra vocês Mas infelizmente os gatinhos morreram, os seis gatinhos Vocês conseguiram acompanhar aí, a gente levando eles no veterinário, comprando leite Pra ver se a gente conseguia fazer eles sobreviverem, mesmo sem a mãe Mas infelizmente eles não conseguiram sobreviver, não viveu nenhum Hoje, agora que a gente conseguiu ver, a gente pensou que... Pegar eles pra dar mamar É, estava na casinha, aí o celular despertou pra gente dar mamar eles Mas de manhã eles não estavam chorando, a gente até imaginou que eles estavam todos dormindo Porque ontem à noite eles mamaram, aí dormiram, depois acordaram chorando, 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 chorando Depois dormiram, eles estavam sentindo falta da mãe também Eles miavam muito Eles são muito novinhos também e perderam a mãe A médica tinha falado que eles não corriam tanto risco de morrer porque mamaram na mãe Eu acho que foi falta da mãe, tadinha Fora que tá fazendo muito... Não sobreviveu nenhum, morreram tudo junto Eu tô até chorando, é um animal, mas a gente se aperta A gente já tava pegado a eles, dando mamar todo dia Sempre o celular despertava pra gente dar o mamar a eles, mas infelizmente eles não conseguiram sobreviver A gente nem se preocupou enquanto ia gastar cuidando deles, vamos lá... Só na ida do veterinário eu acho que a gente gastou 200, 300 reais 300 reais, é... Segunda-feira ia ter que levar eles pra revisão de novo, compramos leite, compramos mamadeira E... Ai, eu choro mesmo, muita gente vai falar gato e eu tô chorando, mas eu choro a tona, né? Pra qualquer coisa, se morrer eu tô chorando, eu tava pegada com os bichinhos Gente, é... Felizmente a gente teve que gravar esse vídeo, porque vocês já estavam se acostumando com os gatinhos A gente até ia continuar gravando eles pra vocês, mas acabou acontecendo isso Então a gente não podia se calar, tipo, pra mostrar a vocês que os gatinhos estavam bem Sem a gente contar, eu não ficaria bem com isso Então eu decidi gravar esse vídeo pra contar a vocês Vai ser até um vídeo rápido mesmo, não vai ter muita edição Então é isso, gente, é... Foi só um vídeo mesmo pra explicar, porque a gente já grava... Da mesma forma que a gente mostrou eles pra vocês, a gente tinha que contar isso Porque a gente não conseguiria esconder isso É, até porque a gente falou que ia gravar o dia a dia deles com a gente Até eles aprendessem a comer sozinho, então não teria como nem a gente mentir com um negócio desse Entendeu? Agora a gente vai ver um lugarzinho pra enterrar eles Então é isso, gente, a gente não vai mostrar vocês eles mortos, porque não seria algo bom Sim, eu já tô chorando Então é isso, gente, em breve a gente volta com mais um vídeo pra vocês Tchau